Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser eu mostrando como que eu faço o carimbo. Deixa eu ver se tá focando pra vocês com tampinha de canetinha, gente. É muito simples, muito fácil. A gente encontra essas tampinhas, meus amores, num papelaria. Vocês vão precisar de um estilete. Dá pra ver? Um estilete. E uma tinta, pode ser da sua preferência, pra vocês testar, tá? Ó, vocês tão vendo que aqui, essa parte aqui, ela é arredondada, ó. Dá pra ver, gente? Aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão arrancar um pedaço dessa parte aqui, pra poder... Então, vamos lá, gente. Ó. Cortar aqui um pedacinho. Nossa, isso é duro pra caramba isso aqui. Ó. Gente, procura tomar cuidado, ó. Tá vendo que ela fica com esse buraquinho, ó? Esse foco aqui, gente. Foca, meu amor. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui, ó. Entre um e outro. E abrir. Lembrando, gente, que eu tô ensinando a fazer a margarida, tá? Se vocês gostarem, deixe seu like, se inscreva no canal. Sempre tirando essa rebarbinha que fica aqui, ó. Que elas vão ficar abertinhas, tá vendo? Não. Ó, vocês estão vendo Que elas estão ficando com abertura Tá vendo, ó Ó, falta essas aqui Tirar esse aqui Deixa eu ver Acho que aqui falta abrir mais um pouquinho E vocês vão olhando, gente Eu não vou falar qual é o tamanho certo Porque vai do olho de vocês Entendeu Deixa eu ver Vamos testar agora Sujou tudo aqui Cagou tudo aqui Procura, gente Não deixar muita tinta aqui, tá Porque Isso atrapalha muito Tá vendo Olha como ficou maravilhosa Maravilhosa Essa aqui já falhou Que eu não coloquei tinta toda E minha tinta, gente Tá só Jesus na causa Olha Eu tô tremendo, gente Ó, essa aqui já foi legal Tá vendo? Ó Então é isso Então é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostou Deixa seu like Se inscreva no canal E se vocês gostarem E colocar aí no comentário Se vocês querem mais vídeos de carimbos De unha Pra fazer adesivo de unha Deixa aí no comentário Beijo E até o próximo vídeo